Vem com os bremos Não me amou quando eu quis Não vou querer quando me amar Tudo que vai volta menos eu Bem que poderia ser, mas não foi Você deixou a gente pra depois Bem que poderia ser, mas não foi Não amou por um, agora vai sofrer por dois Bem que poderia ser, mas não foi Você deixou a gente pra depois Bem que poderia ser, mas não foi Não amou por um, agora vai sofrer por dois Por dois Bem que poderia, mas agora não tô mais disponível, meu bem Essas coisas acontecem É os primos, assim ó Mas o amor não cai duas vezes no mesmo lugar Vou desenhar porque você não entendeu Não me amou quando eu quis Não vou querer quando me amar Tudo que vai volta menos eu Bem que poderia ser, mas não foi Você deixou a gente pra depois Bem que poderia ser, mas não foi Não amou por um, agora vai sofrer por dois Bem que poderia ser, mas não foi Você deixou a gente pra depois Você deixou a gente pra depois Bem que poderia ser, mas não foi Não amou por um, agora vai sofrer por dois Por dois Um, 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 dois